E aí galera do YouTube, Gusto Andrade com mais vídeo no canal, mais uma play. Estamos aqui na minha primeira conta. Eu ganhei aqui numa paradinha aqui da guerra, né, de guilda. Eu sempre boto aqui, se eu não me engano, deixa eu ver aqui. Na guerra a gente ganhou. Aqui no baúzinho eu sempre boto o Hylos, né, que eu quero na minha primeira conta. Eu quero botar ele como um mais, infelizmente não veio o Hylos, veio o Clint. O que a gente vai fazer? Vai dar aquela moral no Clint. Já tá aqui, ó. Pegar o Clintão da massa. Fundir aqui o Clint. E já podemos transformá-lo. Olha só que maravilha, hein. E aí temos um Clint, 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 massa aqui já. Muito bom, muito bom. Caraca. Três aqui, nível um aqui. Nível um não, né, tem o número um aqui, né. Não sei explicar direito esse negócio aqui. E o meu Hylos ainda continua assim, tadinho. Só tem um, preciso mais. É preciso de mais um de cinco estrelas. Vou nessa saga aí, galera. Vou conseguir. Vamos que vamos, hein. Esse vídeo é curto. Mais pra mostrar isso mesmo. Galera, tem 65% de pessoas assistindo aqui o canal que não são inscritas. Se puderem se inscrever, né, seria melhor. Mas aí, né, é com cada um. Mas se puderem, eu não vou achar ruim, eu vou achar bom. Bom até demais. Família Crescer, Família Esquilagens. Família Esquilagens é a família dos esquilos. E depois, no próximo vídeo, eu vou explicar aí o porquê eu coloquei também o nome de esquilagens, galera. Então, esse é o vídeo. Fica com o vídeo aí. Um abraço. Falou. Fui. 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 Obrigado.